Cansado de viver dormente Sem sono em uma cama quente Eu pego a mão de quem andou ausente E faço a janta, ponho a mesa, ligo o rádio de Cansado de manter os banos Que passam entupindo canos Enquanto seco a outra demão de tinta Penduro quadros, lavo os pratos, faço a cama e digo Sinta, senta-se em casa Se a verdade dói Dançamos em brasa Detalhes desse apartamento Caídos no esquecimento Começam a perder sentido É hora de mudar É hora de mudar É hora de mudar É hora de mudar Sinta, senta-se em casa Se a verdade dói Dançamos em brasa Dançamos em brasa Dançamos em brasa Dançamos em brasa Dançamos em brasa